Paciência 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 Desprezar 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 Aparalho 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 Preciso 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 Preça 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 Enviar 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 Embarcar 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 Surter Sultrar Inimigo 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Paciência Paciência Desprezar Desprezar Aparalho Aparalho Preciso 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 Enviar Enviar Embarcar Embarcar Sultrar Sultrar Inimigo 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 Hoje em dia Hoje em dia Ganhar 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 Entromper Interromper 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 Anexar 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 Chegada 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 Opinente 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 Estranho 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 Contar com Contar com Contar com Contar com Estágio 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 Estéreo 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 O pôr, ganhar, ganhar, interromper, interromper, anexar, anexar, chegada, chegada, oponente, oponente, estranho, estranho, contar com, contar com, estágio, estágio, estéril, estéril, opôr, opôr, necessário, 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 componente, 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 instalação, 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 Instalação Abrigo 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 Fiel 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 Ruína 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 Presente 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 Cultar 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 Providenciar 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 Congelar 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 Necessário Necessário Componente Componente Instalação Instalação Abrigo Abrigo Fiel Fiel Ruína Ruína Presente Presente Cultar Cultar Providenciar Providenciar Congelar 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 Estante 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 Próprio Juramento 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 Entregar 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 Palha 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 Fábrica 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 Converter 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 Nubuloso 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 Implicar 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 Gramática 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 Estante Estante Próprio Próprio Juramento Juramento Entregar Entregar Palha Fábrica 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 Converter Converter Nubuloso Nubuloso Implicar Implicar Gramática Gramática Tozinho Palzinho 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 Nacionalidade 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 Depender 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 Acompanhar 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 Reino 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 Epidemia 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 Compra 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 Resposta 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 Biogum Tentativas 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 Pausinho Pausinho Nacionalidade Nacionalidade Depender Depender Acompanhar Acompanhar Reino Reino Epidemia Epidemia Compra Compra Resposta Resposta Biogum Biogum Tentativas Tentativas Restaurar 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 Queixa 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 Lógica 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 Competir 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 Ditador 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 Adaptar 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 Alegria 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 Conclusão 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 Pontual 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 Restaurar Restaurar Queixa Queixa Lógica Lógica Dados Dados Competir Competir Ditador Ditador Adaptar Adaptar Alegria Alegria Conclusão 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 Pontual Pontual Prisão 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 Conformar 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 Panela 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 Escape 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 Uzo 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 Siena 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 Público 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 Persuadir Pessoadir Pessoadir Ambigo 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 Conquistar 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 Prisão Prisão Conformar Conformar Panela Panela Escape Escape Use-o Use-o Cena Cena Público Público Persuadir Persuadir Ambigo Ambigo Conquistar 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 Expor 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 Procur 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 Procurar Aviação 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 Piedade Piedade Maravilhoso 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 Tepinha 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 Propriedade 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 Distrito 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 Transição 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 Consolo 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 Expor Expor Procurar Procurar Aviação Aviação Piedade Piedade Maravilhoso Maravilhoso Tepinha Tepinha Propriedade 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 Distrito Distrito Transição Transição Consolo 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 Melhorar 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 Pulso 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 Dúvida 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 Portanto 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 Estima 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 Oposto O POSTO O POSTO O POSTO Repouso 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 Voga 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 Memória 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 Limitares 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 Melhorar Melhorar Pulso Pulso Dúvida Dúvida Portanto 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 Estima Estima O POSTO 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 Memória Limitar Limitar Científico 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 Exigir 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 Suborno 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 Importar 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 Incômodo 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 Contágio 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 Preparar 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 Evitar 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço, projeto Escassez 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 Científico Científico Exigir Exigir Soborno Soborno Importar Importar Incômodo Incômodo Contágio Contágio Preparar Preparar Evitar Evitar Esboço, projeto Esboço, projeto Escassez Escassez Transformar Transformar Transformar. Transformar. Afinalmente. 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 Madeira. 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 Carne. 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 Atrai. 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 Adequado. 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 Escultura 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 Adoração 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 Galeria 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 Transformares Transformares Afinalmente Madeira Madeira Carne Carne Atrai Atrai Escalar Escalar Adequado Adequado Escultura Escultura Adoração 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 Galeria 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 Estátua 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 Gravidade 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 Imaginarium 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 Bem-sucedido 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 Justificar 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 Descrever 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 Gastar Antiguidade 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 Intável 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 Estátua Estátua Pecado Gravidade Gravidade Imaginário Imaginário Bem-sucedido Bem-sucedido Justificar Justificar Descrever Descrever Gastar 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 Antiguidade Antiguidade Intável Intável Phenomen 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 Conciso 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 Incentivar 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 suicídio 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 sério 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 bagu e tela bagu e tela bagu e tela bagu e tela detalhe 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 trimestre 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 suave 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 previsão 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 fenómeno fenómeno conciso conciso incentivar incentivar suicídio suicídio sério 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 bagu e tela bagu e tela bagu e tela detalhe 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 tratamento trimestre primestre trimestre suave suave prev previsão 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 URAMA 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 DISCUSSÃO 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 SIGNIFICADO 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 ATMOSFERA 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 REFLETIR 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 Fritar 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Utilitário 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Custo 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 Grama 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 Discussão 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 Significado Significado Atmosfera Atmosfera Refletir 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 Fritar 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 Em geral Em geral Utilitário 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 Quadro Armação Quadro Armação Custo 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 Sensato 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 Torsão Torção. 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 Calças. 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 Transferir. Transferir-se. 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 Criativo. 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 Satisfazer. 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 Passado. Passado. Passado Passado Registro 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 Popa 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 Sentido 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 Sensato Sensato Torção Torção Calças Calças Transferir Transferir Criativo Criativo Satisfazer Satisfazer Passado 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 Registro 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 Popa Popa Sentido 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 Corredor 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 Diplomacia 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 Danificar 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 Recuperar 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 Carimbo 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 Nu 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 Atrezar para Atrezar para Atrezar para Atrezar para Incidente 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 Imperativo 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 Colicar 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 Corredor Corredor Diplomacia Diplomacia Danificar Danificar Recuperar Recuperar Carimbo Carimbo Nul Atrasar para Atrasar para Incidente Incidente Imperativo Imperativo Colicar Colicar Situação 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 Irresistível 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 Distinto 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 Domínio 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 Vajular 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 Porvar 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 Pergão 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 Dificuldade 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 Suplicar 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 Silêncio 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 Situação Situação Irresistível Irresistível Distinto 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 Domínio Domínio Vajular Vajular Pergão 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 Suplicar Suplicar Silêncio Silêncio Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Ofender 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 Notório 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 Nervo 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 Tender 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 Criança 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 Ganho 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 Fundida 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 Apertar 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 Ofender Notório Notório Nervo Nervo Tender Tender Criança Criança Ganho Ganho Fundida Fundida Apertar Apertar Excelente 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 Fornecem 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 Proseguir Proibir 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 Experimentar Experimentar Problema 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 Stress Aproveites Referir-se Referir-se Treinador 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 Compreender-se Compreender-se Compactares 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 Excelente Excelente Fornecem Fornecem Prosseguir Proseguir Proibir Proibir Experimentar Experimentar Problema Problema Referir-se Referir-se Treinador Compreender Compreender Compactar Compactar Colaborar 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 Armamento 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 Sintoma 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 Pedir Desculpas Pedir Desculpas Pedir Desculpas Pedir Desculpas Pedir Desculpas Pedir Desculpas Abstrato 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 Doação 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 Contraditório 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 Cercar 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 Secretário 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 Excepcional 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 Colaborar Colaborar Armamento Armamento Sintoma Sintoma Pedir desculpas Pedir desculpas Abstrato Abstrato Doação Doação Contraditório 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 Cercar Cercar Secretário Secretário Excepcional 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 Trabalho 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 Persistir 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 Enganação 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 Sou 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 Fornecer 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 Limora 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 Demora Produção 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 Desespero 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 Mastigaço 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 Triunfo 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 Trabalho Trabalho Persistir 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 Enganação Enganação Saúde Saúde Fornecer 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 Limora Limora Produção 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 Desespero 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 Mastigaço 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 Triunfo 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 Pecoz 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 Consumir 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 Clar Plar 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 Ocans 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 Desemprego 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 Analisar 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 Doutrina 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 Preservar 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 Derivar 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 Entrada 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 Pacotes Pacotes Consumir Consumir Polar Polar Alcance Alcance Desemprego Desemprego Analisar 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 Doutrina 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 Preservar 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 Derivar 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 Entrada 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 Privado 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 Nativo 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 Aprovar 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 Preferível 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 Franco 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 Incrível 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 Almirante 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 Coragem 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 Atenção 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 Época 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 Privado 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 Nativo Nativo Aprovar Aprovar Preferível 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 Franco Franco Incrível Incrível Almirante 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 Coragem Coragem Atenção Atenção Época Época Enfeite 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 Temporário 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 Mútuo 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 Função 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 Partem 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 Oráculo Orácul 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 Acelerar 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 animar 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 frágil 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 mérito 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 enfeite enfeite temporário temporário mútuo mútuo função função partem partem oráculo oráculo acelerar 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 animar animar frágil frágil mérito 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 fresco 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 de suporte de suporte de suporte de suporte temperamento 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 prata 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 entrevista 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 comportes 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 a visão a visão a visão a visão a visão a visão a temperatura a temperatura a temperatura a temperatura a fundação 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 edutivo 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 fresco 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 peçaporte peçaporte temperamento 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 a visão pálifo tália os dois Comportes Adição Adição Temperatura Temperatura Fundação Fundação Adotivo Adotivo Reputação 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 Perságio 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 Camada 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 Atrito 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 Dramaturgo Gerir 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 IUTRICIDADE 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 Operação Qualificar 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 Sistema 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 Reputação Reputação Perságio Perságio Camada 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 Atrito Atrito Dramaturbo Dramaturbo Gerir Eutricidade 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 Operação Operação Qualificar Qualificar Sistema 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 Provista 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 Insulto 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 Especial 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 Tintura 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 Diminuir 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 Descobrir 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 extensão 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 traduzir 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 destruir-se 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 contribuir-se 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 revista revista insulto insulto especial 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 tintura tintura diminuir diminuir descobrir 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 extensão extensão traduzir traduzir destruindo destruir destruir-se 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 contribuir-se 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 incurável 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 acessível 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 RELAÇÃO SEXUAL RELAÇÃO SEXUAL RELAÇÃO SEXUAL RELAÇÃO SEXUAL IMIGRENTE 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 Imigrante Descanse 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 Ária 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 Carpintairo 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 Relance 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Contemplar 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 Incurável Incurável Acessível Acessível Relação sexual Relação sexual Imigrante Imigrante Descanse 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 Ária 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 Cripintairo 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 Relance Relance Com certeza Com certeza Com certeza Contemplar 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 Voto 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 Suburabio 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 Bruto 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 Malícia 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 Classificar 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 Experiência 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 R R R R Reinhado 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 Desaparecer 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 Atletico 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 Voto Voto Suburabio Subúrbio Subúrbio Bruto 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 Malícia Malícia Classificar Classificar Experiência 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 R R Reinhado Reinhado Desaparecer 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 Atlético 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 Câncer 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 Portão 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 Indicar 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 Acidente 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 Autor 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 Censura 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 Médio 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 Excluir 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 Permissão 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 Documento 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 Câncer Câncer Portão Portão Indicar 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 Acidente Acidente Autor Autor Censura 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 Médio Médio Excluir 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 Permissão. Permissão. Documento. Documento. Passatempo. 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 Desordem. 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 Preencha. 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 Associado. 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 Idêntico. 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 Keimar. Queimar. 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 Tonto. 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 Oceano. 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 Traidor. 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 Maduro. 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 Passatempo. Passatempo. Desordem. Desordem. Preencha. Preencha. Associado. Associado. Idêntico. Idêntico. Queimar. Queimar. Tonto. Tonto. Oceano. Oceano. Traidor. Traidor. Maduro. Maduro. Indispensável. 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 Criminos. 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 Sobre. Sobre. Confiança. 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 Continuar. 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 Certificar-se de pequê. Certificar-se de pequê. Certificar-se por quê? Certificar-se por quê? Febre. 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 Princípio. 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 Contenda. 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 Lixo. 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 Indispensável. Indispensável. Criminoso. Criminoso Sobre Sobre Confiança Confiança Continuar Continuar Certificar-se porque Certificar-se porque Febre Febre Princípio Princípio Contenda Contenda Lixo Lixo Suburiado 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 Declínio 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 Falácia 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 Desgraça 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 Anarquia 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 Miares de Miares de Miares de Milhares de Irritar 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 Menos Regém Entre Renome Ilustrar 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 Tragédia 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 Suburiado Suburiado Declínio Declínio Falácia Falácia Desgraça Desgraça Anarquia Anarquia Milhares de Milhares de Irritar Irritar Renome Renome Ilustrar Ilustrar Tragédia Tragédia Enigma 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 útil envergonhado impulso 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 aparente 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 conformidade 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 trazer 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 foto 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 tesouro 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 afiado 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 enigma enigma útil 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 envergonhado envergonhado impulso 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 aparente afiado 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 eficiência 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 certo 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 satélite 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 extremo 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 biologia 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 Teimoso 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 Deserto 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 Vizinhança 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 Imamorial 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 Pessoa 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 Eficiência Eficiência Certo Certo Satellite Satellite Extremo 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 Viologia Viologia Teimoso 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 Deserto 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 Vizinhança 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 Imamorial 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 Pessoa 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 Obra Obra Prima Routina 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 Típica 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 Isidz 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 Tarefa 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 Infinito 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 FLUXO EXPLICAR 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 SPORÃO 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 NEM 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 OBRE PRIMA OBRE PRIMA OBRE PRIMA RUTINA RUTINA TÍPICA 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 INFINITO 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 FLUXO FLUXO EXPLICAR 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 HEFLI 철 NEM modeling NEM 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 AN persuasinh NEM 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 Aniversário Escrutínio 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 Perspetiva 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 Subir 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 Significativo 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 Ocupação 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 Explorar 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 Faça um plano Faça um plano Faça um plano Faça um plano Obscurecer 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 Orgulhoso 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 Aniversário Aniversário Escrutínio Escrutínio Perspetiva Perspetiva Subir Subir Significativo Significativo Ocupação Ocupação Explorar Explorar Faça um plano Faça um plano Obscurecer 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 Orgulhoso 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 Prender 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 armazenamento 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 constituição 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 mercadoria 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 Hábito, 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 hábito. Obrigação, 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 obrigação. Espécime 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 Alfabetizado 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 Vente 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 Culpa 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 Prender Prender Armazenamento Armazenamento Constituição Constituição Mercadoria Mercadoria Hábito 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 Obrigação 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 Espécime Espécime Alfabetizado Alfabetizado Dente 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 Culpa Culpa Estável 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 Conciliar 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 Pregar 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 Remédio 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 Herói 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 Curva 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 Extinto 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 Transparente 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 Negativo 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 Estável Estável Conciliar Conciliar Pregar 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 Remédio 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 Herói Herói Deveno 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 transparente negativo negativo Estutisticas 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 Especializar 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 Quantidade 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 Vegetal 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 A Faculdade A Faculdade A Faculdade A Faculdade A Faculdade Equipar 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 Imaginação 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 Compartilhar 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 Debrado Dobrado 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 Frequentemente 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 Estatísticas Estatísticas Especializar Especializar Quantidade Quantidade Vegetal Faculdade Faculdade Equipar Equipar Imaginação Imaginação Compartilhar Compartilhar Debrado Debrado Frequentemente Frequentemente Astronomia 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 Transporte 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 Riqueza 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 Consciente 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 Emergência 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 Paciente 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 Proveja 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 Concurso 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 Trair 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 União 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 Astronomia Astronomia Transporte Transporte Riqueza Riqueza Consciente Consciente Emergência Emergência Paciente Paciente Proveja 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 União Vergonha 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 Compaixão 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 Oferta 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 Comunicar 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 Fundo 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 Transbordar 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 Extinguir Extinguir Compaixão 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 Fluido 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 icher Segurança 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 Alternativa 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 Produzir 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Absoluto 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 Chão 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 Maioria 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 Afetar-se 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 Aperto 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 Iceito Iceito Efeito Efeito Segurança Segurança Alternativa Alternativa Produzir Produzir Nas proximidades Nas proximidades Absoluto Absoluto Feli Jul imeo O Conde Aperto. Efeito. Efeito. Em dobro. Em dobro. Em dobro. Em dobro. Supremo. 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 Simaira. 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 Distinguir. 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 Catástrofe. 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 Procedimento. 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 Largo. 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 Símbolo. 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 Sinceridade. Sinceridade. Fogo. 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 Em dobro. Em dobro. Supremo. Supremo. Cimeira. Cimeira. Distinguir. Distinguir. Catástrofe. Catástrofe. Procedimento. Procedimento. Largo. Largo. Símbolo. Símbolo. Sinceridade. 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 Fogo. Fogo. Circular. 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 Movimento. 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 Ansioso. 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 Criatura. 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 Campanha Navegação 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 Confundir 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 Conhecer 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 Dispensar 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 Circular Circular Movimento Movimento Ansioso Ansioso Criatura Criatura Primitivo Campanha Campanha Navegação Navegação Confundir Confundir Conhecer Conhecer Dispensar Dispensar Fonte 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 Exigem 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 Altura 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 Perseguir 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 Dominar 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 Procriar Casamento 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 Finança 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 Constante 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 Fonte Fonte Exigem Exigem Altura Altura Perseguir Perseguir Dominar Dominar Senhor Senhor Procriar Procriar Casamento Casamento Finança Finança Constante Constante Grau 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 Durável 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 Lidar 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 Juste 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 Justo, comportamento, 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 desilusão, desilusão. Desilusão, desilusão, frente, 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 dorido, 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 Admiração, 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 admiração. Cobertura Grau Grau Durável Durável Lidar Lidar Justo Justo Comportamento Comportamento Desilusão 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 Cobertura Cobertura Conhecimento 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 Suspeito 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 Trono 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 Retorta 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 Relacionar 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 Escravidão 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 Identificação 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 Território 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 Depressivo 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 Impressionante 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 Conhecimento Conhecimento Suspeito Suspeito Trono Trono Retorta Retorta Relacionar Relacionar Escravidão Escravidão Identificação 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 Território Território Depressivo Depressivo Impressionante 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 Desfarce 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 Dinheiro 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 Horror 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 Traço 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 Desenvolve 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 Despesas 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 Excesso 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 Hospitalidade 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 Desenvolve 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 Mudança Disfarce Disfarce Dinheiro Dinheiro Horror Horror Traço Traço Desenvolve Desenvolve Despesas Despesas Excesso Excesso Hospitalidade Hospitalidade Descendência Descendência Mudança Mudança Sólido 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 Padrão 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 Desistir 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 Lembrar 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 Providência 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 ocupar responsável responsável definição 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 infância 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 vingança 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 Padrão, padrão, desistir, desistir, lembrar, lembrar, providência, providência. Ocupar, ocupar, responsável, responsável, definição, definição, infância, infância, vingança, vingança. A filosofia, a filosofia, a filosofia. A finalmente, a finalmente, a finalmente, a finalmente, a finalmente, a atributo. 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 Persuídeo. 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 Dura. 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 Higiene. 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 Habilitar. 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 Penetrar. Penetrar. Penetrar Penetrar Propósito 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 Reforma 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 A filosofia A filosofia Afinalmente Afinalmente Atributo 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 Pessuir Pessuir Dura Dura Higiene 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 Habilitar 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 Propósito Propósito Reforma 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 Vento 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 Adquirires Adquirires Femenino 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 Parece 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 Realização 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 Imitar 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 Concessão 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 Atingir 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 Vencimento 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 Vento 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 Bússola Bússola Adquirir Adquirir Femenino Femenino Parece 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 Realização Realização Imitar Imitar Atenção Concesso Concesso Concessão Concessão Atenção Atingir 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 Vencimento Vencimento Importam Luta 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 Guerra 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 Grávida 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 Moderado 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 Agricultura 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 Oficial 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 Plástico 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 Empurrado 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 Escolher 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 Importam Importam Luta Luta Guerra Guerra Grávida Grávida Moderado Moderado Agricultura Agricultura Oficial Oficial Plástico Plástico Empurrar Empurrar Escolher Escolher Química 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 Esconder 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 Tumulto 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 Cancelar Arrepender 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 Opinião 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 Modificar 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 Gênio 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 Gratidão 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 Química Química Esconder Esconder Tumulto Tumulto Congresso Congresso Cancelar Cancelar Arrepender 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 Opinião Opinião Modificar 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 Gênio 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 Gratidão Gratidão Decidir 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 Assistente 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 Prémio 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 Elogio 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 Empreendimento 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 Solitário 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 Versículo 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 O comunismo O comunismo O comunismo O comunismo Cuspir 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 Proposta 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 Decidir Decidir Assistente Assistente Prémio Prémio Elogio 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 Versículo O comunismo O comunismo Cuspir Cuspir Proposta Proposta Direção 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 Engenar 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 Seguro 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 Política 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 Exótico 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 Reforçar 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 Desculpa 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 Imitação 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 Estrangeiro 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 Confiável 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 Direção Direção Enganar Enganar Seguro Seguro Política Exótico Exótico Reforçar Reforçar Desculpa Desculpa Imitação Imitação Estrangeiro Estrangeiro Confiável Confiável Perceber 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 Puro 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 Desveneça 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 Casar Flutuador 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 Espaço 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 Pena 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 Pausa 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 Postergar 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 Eleição 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 Perceber Perceber Puro 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 Desvaneça Desvaneça Casar Casar Flutuador 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 Espaço 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 Pena 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 Pausa 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 Postergar Pausa Postergar Eleição 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 Menção Meção 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 Joia 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 Informar Terra 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 Suportar 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 Vítima 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 Generoso Agarrar 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 Reprovação 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 Indústria 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 Menção Menção Joia 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 Informar Informar Terra 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 Suportar 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 Vítima 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 Comunidade 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 Impecável Complicado 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 Simetria 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 Recorrer 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 Descer 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 Apropriado 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 Conter 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Alma 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 Salário 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 Essencial 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 Complicado Complicado Simetria 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 Recorrer Recorrer Descer 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 Apropriado 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 Conter 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 A não ser que A não ser que Alma 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 Salário 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 Essencial 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 Mês 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 Com 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 Ouro Com Ouro Com Ouro Separado 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 Devastação 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 Tor 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 Inseto 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 Panorama 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 Residents 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 Residente Risco 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 Tensão 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 Mês Mês Com um ouro Com um ouro Separado Separado Devastação Devastação Tor Tor Inseto Panorama 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 Residente Residente Risco 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 Tensão 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 Utilizar 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 Grosseiro 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 Comunitar Comunitar A floresta A floresta A floresta A floresta Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Respirar 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 Absurdo 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 Construtivo 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 Resumir 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 Poluição 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 Utilizar Utilizar Grosseiro Grosseiro Conectar Conectar A floresta A floresta Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Respirar Respirar Absurdo 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 Construtivo 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 Resumir Resumir Poluição Poluição Substância 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 Destrutivo 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 Acusação 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 Bem feito outro Bem feito outro Bem feito outro Dividir 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 Zelo 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 Planeta 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 Ameaça 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 A figura O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Substância Substância Destrutivo Destrutivo Acusação Acusação Bem feito Dividir Dividir Zelo Zelo Planeta Planeta Ameaça 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 A figura A figura O suficiente O suficiente Limpar 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 Permitir 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 Ponte 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 Permispectar 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 Realizar realizar realizar, 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 gesto, 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 violência, 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 dispositivo, 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 em vez de 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 fantasma 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 limpar limpar permitir permitir ponte ponte prospectar 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 realizar 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 gesto 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 violência 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 dispositivo 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 em vez de em vez de em vez de fantasma 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 sátira 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 Produtos 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 Alterar 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 Anterior 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 Deficiente 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 tirania subtrair covardia conversação 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 estádio 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 sátira sátira produtos produtos alterar alterar anterior anterior deficiente deficiente tirania subtrair 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 covardia covardia conversação conversação estádio estádio harmonia 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 profissão 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 surpreender 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 Codenar 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 Vantagem 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 Senhante 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 Conceito 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 Travessura 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 Harmonia Harmonia Profissão Profissão Surpreender Surpreender Condenar Condenar Sensível Sensível Durante 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 Vantagem Vantagem Senhante Senhante Conceito 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 Travessura 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 Elemento 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 De Várias De Várias De Várias De Várias De Várias Comum 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 Ética 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 Decepcionar 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 Estado Estado Torcer 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 Econômico 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 Repetir 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 Éstese 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 Elemento Elemento De Várias De Várias Comum Comum Ética Ética Decepcionar 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 Estado Torcer Torcer Econômico 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 Repetir Repetir Éstese 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 Suspender 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 Período 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 Ao controle Ao controle Ao controle Adversidade 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 Recibo 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 Campeão 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 Resultado 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 Destino 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 Tendência 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 Esforço 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 Suspender Suspender Período 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 Ao controle Ao controle Adversidade Adversidade Recibo 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 Destino. Tendência. Tendência. Esforço. Esforço. Instrução. 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 Trabalho ponoso. Trabalho ponoso. Trabalho ponoso. Trabalho ponoso. Contagem. 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 Assimilar. 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 Obstáculo. 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 Proposição. Proposição. Proposição Proposição Pessoal 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 A medida A medida A medida Desconcertar 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 Se aposentar Se aposentar Se aposentar Se aposentar Instrução Instrução Trabalho plenoso Trabalho plenoso Contagem Contagem Assimilar Assimilar Obstáculo Obstáculo Proposição Proposição Pessoal Pessoal A medida A medida Desconcertar 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 Se aposentar Se aposentar Miséria 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 Nervoso 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 Carreira 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 Informação 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 Conveniente 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 Lixo 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 Estabucer Estabucer Estabelecer Estabelecer República 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 Psicologia 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 Levantar 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 Miséria Miséria Nervoso Nervoso Carreira Carreira Informação Informação Conveniente Conveniente Lixo Lixo Estabelecer 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 República 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 Psicologia 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 Levantar 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 Supurar 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 Meia-noite 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 ASSENTIMENTO OSTENTAR 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 GEOMETRIA 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 ASSOMBRAR 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 PASSO LARGO PASSO LARGO PASSO LARGO PASSO LARGO ANTIPATIA 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 ARADO 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 AREDO ARAME SWITAR Ostentar Geometria Geometria Assombrar Assombrar Passo Largo Passo Largo Antipatia Antipatia Arado Arado Identificar Identificar Miniatura 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 Grip 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 Pó 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 Convencer 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 Cibonete Cibonete, 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 Cibonete Alimentação 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 Vestígio 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 Conduta 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 Empregar 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 Proporção 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 Miniatura 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 Gripe 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 Pó Pó Convencer Convencer Sebonete 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 Alimentação 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 Vestígio Vestígio Conduta 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 Empregar 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 Proporção Proporção Externo 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 Futuro. Admitei. 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 Sica. 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 Imediato. 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 Lancemento. 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 Acho. 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 Expansão. 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 Sembilante. Sembilhante 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 Comparar 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 Externo Externo Futuro Futuro Admitem Admitem Seca Seca Imediato 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 Lançamento Lançamento Acho Acho Expansão Expansão Sembilhante Sembilhante Comparar 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 Comparcer 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 Exagerar. Humanidade. 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 Do que? Do que? Do que? Do que? Acusar. 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 Curar. 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 Evidência. 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 Genuíno. 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 Missão. 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 Enteter. entreter 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 comparecer comparecer exagerar exagerar humanidade humanidade do que do que acusar acusar curar curar evidência evidência genuíno genuíno missão missão entreter 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 ampliar 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 Generalização 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 Perfurar 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 E traz E traz E traz E traz Estorna alta Estorna alta Estorna alta Estorna alta Encontro 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 Valioso 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 Acima 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 Infantil 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 Resgatar 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 Ampliar 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 Generalização Generalização Perfurar 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 Encontro Valioso Acima Infantil Resgatar Resgatar Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Predaria 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 Combinar 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 De uma vez só De uma vez só De uma vez só De uma vez só Hipótese 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 Amizade 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 Inspirar 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 Garantires 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 Repreenderes Repreender 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 Personalidade 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 Ser bom para Ser bom para Predaria Predaria Combinar Combinar De uma vez só De uma vez só Hipótese Hipótese Amizade Amizade Inspirar Inspirar Garantir Garantir Repreender Repreender Personalidade Personalidade Mobília 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 Recomendar 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 Aconselhar 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 Possibil 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 Estatura 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 Brilhante 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 Laço 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 Independente 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 Intenso 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 Exercício 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 Mobília Mobília Recomendar Recomendar Aconselhar Aconselhar Possível Possível Estatura 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 Brilhante 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 Laço Laço Intenso Independente Independente Intenso Intenso Exercício Exercício Capaz 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 Consequência 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 Colónia 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 Viciado 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 Placa 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 Calendário 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 Rapidez 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 Misericórdia 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 Concreto 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 Guarda 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 Capaz Capaz Consequência Consequência Colónia Colónia Viciado Viciado Placa Placa Calendário Calendário Rapidez Rapidez Misericórdia Misericórdia Concreto Concreto Guarda Guarda Equador 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 Resolver 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 Expressão 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 Recurso 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 Envolver 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 Espero 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 Vidro 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 Satisfação 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 Porcento 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 Instituição 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 Equador Equador Resolver 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 Expressão Expressão Recurso Recurso Envolver 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 Espero Espero Vidro 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 Satisfação 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 Porcento Porcento Instituição Instituição Costumeiro Universidade 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 De uma vez De uma vez De uma vez De uma vez Construir 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 Soldado 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 Ignorância 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 Com licença Com licença Com licença Com licença. Revolta. 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 Ataque. 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 Todo. 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 Costumeiro. Costumeiro. Universidade. Universidade. De uma vez. De uma vez. Construir. Construir. Soldado. Soldado. Ignorância. Ignorância. Com licença. Com licença. Revolta. 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 Ataque. Ataque. Todo. Todo. Condição. Condição. Condição Condição Paz 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 Manter 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 Únicum 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 Órgão 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 Mês de subsistência Mês de subsistência Meios de subsistência Meios de subsistência Avançar 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 Contraste 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 Derramar 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 Devicar 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 Condição Condição Paz Paz Manter Manter Único Único Órgão Órgão Mês de subsistência Meios de subsistência Meios de subsistência Avançar 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 Contraste 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 Derramar 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 Devicar 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 Oportunidade 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 Inspecionar Inspecionar Comércio 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 Análise 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 Lazer 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 Alegrar 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 Pedestre 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 Inclinar 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 Esvaziar 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 Variar 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 Oportunidade Oportunidade Inspecionar Inspecionar Comércio Comércio Análise Análise Lazer Lazer Alegrar Alegrar Pedestre Pedestre Inclinar Inclinar Esvaziar Esvaziar Variar Impressão 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 padronizar contato prejuízo expandir 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 prolongar 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 interpretar 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 venho 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 decair 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 tropeçar 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 Impressão Impressão Padronizar Padronizar Contato Contato Prejuízo Expandir Expandir Prolongar Prolongar Interpretar Interpretar Venho Banho Decair Decair Tropeçar Tropeçar Pessageiro 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 Embaraçar 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 Acesso 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 Retorna 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 Indignação 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 Distribuir-se 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 Total 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 Aplauso 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 Consultar 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 Pessageiro Embaraçar Embaraçar Acesso Acesso Retorna Retorna Prever Prever Indignação Indignação Distribuir-se 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 Total Total Thought Aplauso 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 Consultar 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 Mistura 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 Botão 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 Conspiração 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 Tortura 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 Ignorar 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 Ministro 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 Jurar 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 Aistocracia 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 Substituir. 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 Mistura. Mistura. Botão. Botão. Conspiração. Conspiração. Tortura. Tortura. Ignorar. Ignorar. Ministro. Ministro. Jurar. Jurar. Aristocracia. Aristocracia. Felicitar. Felicitar. Substituir. Substituir. Perigo. 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 Poucos. 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 Invadir. 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 Jurar. 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 Invadir. 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 Son Convite 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 Operar 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 Fanha Fanha Falha Falha Absorver 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 Perigo Perigo Poucos Poucos Invadir Invadir Gerar Gerar Canal 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 Som Som Convite Convite Operar Operar Falha 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 Absorver Absorver Testil 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 Aceitar 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 Reduzir 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 Arrogante Erugante Erugante Arrogante Considerar 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 Murchar 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 Luto 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 Serviço 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 Lacuna 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 Decorat 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 Testil 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 Aceitar 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 Reduzir Reduzir Errogante 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 Considerar 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 Murchar 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 Luto 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 Serviço 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 Lacuna 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 Frase 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 analogia 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 ficção 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 religioso 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 temporada 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 ocorrer 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 predizer 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 verificar 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 Cronograma Participar Participar Frase Analogia Ficção Religioso Temporada Temporada Ocorrer Ocorrer Predizer Predizer Verificar Verificar Cronograma Cronograma Participar Participar Final 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 Nutris 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 Relembrar 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 Verso 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 começar Parlamento 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 Resistir Respiração Inspiração 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 Antiguidade 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 Fundição 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 Final Final Nutrir Nutrir Relembrar 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 Verso Verso Começar Começar Parlamento 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 Resistir Resistir Inspiração 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 Antiguidade Antiguidade Fundição Fundição Ajustar 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 Librar Eutronicum 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 Lamento 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 Chalé 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 Teatro 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 Dissoluto 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 Germe 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 Tumscópio 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Ajustar Ajustar Deliberar Eltronicum Eltronicum Lamento Lamento Chalé Chalé Teatro Teatro Dissoluto Dissoluto Germe Germe Tumscópio 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 Lidar com Lidar com Lidar com Tumscópio 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 Imposto Imposto Pavor 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 Aspeto 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 Potencial 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 Aumentar 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 Reciclar 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 POSITIVO ENFRENTAR ENFRENTAR SUTIL DESCANSO DESCANSO IMPOSTO IMPOSTO PAPOR PAPOR ASPETO ASPETO POTENCIAL POTENCIAL AUMENTAR AUMENTAR RECICLAR 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 POSITIVO POSITIVO ENFRENTAR ENFRENTAR DENSO 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 IDENTIDADE IDENTIDADE CRÉDITO 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 DENSO 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 FAM FAMA 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 QUASE 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 IRANCE 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 Receber 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 Denso Denso Identidade Crédito Crédito Casamento Casamento Aproveitar Aproveitar Orientação Orientação Fama Fama Quase Quase Herança Herança Receber Receber Pano 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 Discurso 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 Comprimento 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 Glicado 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 Recusar 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 Organização 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 Patente 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 Excelente 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 Pobreza A reconhecer A reconhecer A reconhecer Pano Pano Discurso Discurso Comprimento Delicado Delicado Recusar Recusar Organização Organização Patente Patente Excelente 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 Pobreza 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 A reconhecer A reconhecer Colocar 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 Sufrágio 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 Chaminé 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 Anunciar 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 Fê 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 Capacidade 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 Rigoroso 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 Pesear 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 Beira Beira Vaiira Baira Contra 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 Colocar, colocar, sufragio, sufragio, chaminé, chaminé, anunciar, anunciar. Fé, fé, capacidade, capacidade, rigoroso, rigoroso, passear. Pesear, beira, beira, contra, contra. Sincero. 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 Falta. 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 Provera. Majestade. 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 Prado. Prado 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 Ilegalmente 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 Dialeto 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 Florecer 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 Pessimista 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 Sincer Sincer Falta Falta Majestade Majestade Prado Prado Ilegalmente Ilegalmente Em breve Em breve Caçar Caçar Dialeto Dialeto Florecer Florecer Pessimista 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 Exposição 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 Reembolso 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 Alegre 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 Obedecer, 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 modesto, 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 declarar. Declarar, declarar, declarar. Viver, 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 viver. Tímido, tímido. Tímido. Insistir. 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 Especialista. 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 Exposição. Exposição. Reembolso. Reembolso. Alegre. Alegre. Obedecer. Obedecer. Modesto. Modesto. Declarar. Declarar. Viver. Viver. fino. Tímido. 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 Especialista. Insistir. Insistir. Especialista Especialista Abono 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 Sofra 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 Aplique 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 Física 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 Proteger 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 Formidável 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 Negrau 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 Angústia 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 Selvagem 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 Sufá 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 É bono É bono Sofra Sofra Aplique Aplique Física Física Proteger Proteger Formidável Formidável Negrau Negrau Angústia Angústia Selvagem Selvagem Sofá Sofá Profundo 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 Voar 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 Estilo 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 Merecer Adolescência Adolescência Embarcação 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 Difundido 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 Falar 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 Profundo Profundo Voar Voar Estilo 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 Merecer Merecer Adolescência 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 Embarcação Embarcação Ul solo D çocuk Esflu'! Almost Mais Merecer Merecer Discipulo 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 Solução 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 Felicidade 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 Tratar 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 Benefício 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 Tremer 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 Barganha 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 Rapidamente 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 Sugerir 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 Estrutura 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 Discipulo Discipulo Solução 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 Felicidade 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 Tratar 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 Benefício 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 Medfício Assim Sugerir Estrutura Estrutura Ceremonia 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 Representar 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 Já 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 Difuso 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 Grato 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 Pedido 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 Perapia Perapia Terapia Terapia Alvo 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 Picante 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 Renderizar 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 Cerimônia Cerimônia Representar 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 Já Já Difuso Difuso Grato 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 Pedido 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 Terapia Terapia Alvo Alvo Picante 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 Renderizar Renderizar Estada 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 Bilho Bilhete 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 Prejudicial 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 Afirmação 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 Tublu 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 Tûmometre 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 Termômetro Farinha 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 Ansear 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 Deleite 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 Reação 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 Estada Estada Bilhete Bilhete Prejudicial Prejudicial Afirmação Afirmação Tumelo 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 Termômetro 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 Farinha Farinha Ansear 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 Deleite 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 Reação 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 Antecessor 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 Idiota 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 Posteridade 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 Economia 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 Aviante 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 Rezo 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 Credo 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 Raramente 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 Passar 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 Pesquisa 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 Antecessor Antecessor Idiota Idiota Posteridade Posteridade Economia Economia Adiante Adiante Rezo Rezo Credo Credo Raramente Raramente Passar Passar Pesquisa Pesquisa Afirmar 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 Comunidade 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 Compensar Compensar Cometer 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 Silencioso 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 Crepúsculo 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 Mente 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 Implemento Implemento Diligente 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 Afirmar Afirmar Comunidade Comunidade Compensar Compensar Cometer Cometer Silencioso Silencioso Crepúsculo Crepúsculo Mente Mente Graduado Graduado Implemento Implemento Diligente Diligente Especialmente 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 Vieta, 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 Negligência, 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 Fardo, 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 Restringir, 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 As Vezes, As Vezes, As Vezes, Paixão, 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 Vilhão 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 Minucioso 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 Privar 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 Especialmente Especialmente Dieta Dieta Negligência Negligência Fardo Fardo Restringir Restringir As vezes As vezes Paixão Paixão Bilhão 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 Minucioso 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 Privar Privar Conveniência 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 Fascinar 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 Característica 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 Ativo 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 Colar 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 Elementar 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 Praga 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 Perdão 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 Tenir 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 Expedição 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 Conveniência Conveniência Fascinar 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 Característica 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 Ativo Ativo Colar Colar Elementar Elementar Praga Praga Perdão Punir Punir Expedição Expedição Defesa 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 Digestão 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 Eres 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 Declaração 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 Vácuo 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 Evita 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 Chor 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 Faz de Conta Tato 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 Auxiliar 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 Defesa Digestão Eres Declaração Declaração Vácuo Vácuo Evita Evita Chorar Chorar Faz de conta Faz de conta Tato Tato Auxiliar Auxiliar Alarme 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 Discutir 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 Esportar exportar 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 estimativa 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 cooperação 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 grave 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 Gravo. Imenso. 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 Choque. 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 Ocasião. 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 Sul. 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 Alarme. Alarme. Discutir. Discutir. Exportar. Exportar. Estimativa. Estimativa. Cooperação. Cooperação. Grave. Grave. Imenso. Imenso. Choque. Choque. Ocasião. Ocasião. Sul. Sul. Categoria. 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 Acalentar. 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 Conta. 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 Frida. 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 Segundo. 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 Segundo Facilmente 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 Visão 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 Acontecer 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 Definhar 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 Pista 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 Categoria Categoria Acalentar Acalentar Conta Conta Ferida 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 Segundo Segundo Facilmente 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 Visão Visão Acontecer Acontecer definhar definhar pista pista isolar 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 resmungar 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 trégua 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 profecia 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 método 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 assumir 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 direto 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 localização 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 incluir 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 Sermão 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 Isolar Isolar Resmungar Trégua Trégua Profecia Profecia Método Método Assumir Assumir Direto Direto Localização Localização Incluir Incluir Sermão Sermão Habitar Se Habitar Se Habitar Se Habitar Se Investigar 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 Principalmente 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 Luva Luvã 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 Citar 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 Leolar 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 Aceita 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 Calcular 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 Veia 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 Determinar 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 Habitar Investigar 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 Principalmente Principalmente Luva Luva Citar 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 Violar Violar Aceita Aceita Calcular Calcular Veia Veia Determinar Determinar Substitute 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 Metrópole 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 Promover 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 Incapacidade 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 Servir 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 Corresponder 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 Partida 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 Mexer 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 Atitude 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 Herdar 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 Substitute Substitute Metrópole 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 Promover 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 Incapacidade Incapacidade Servir 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 Mexer Atitude Atitude Irgar Irgar Extrair 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 Legislação 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 Garagem 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 Velório 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 Nomear 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 Recompensa 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 Física 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 Meditar 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 Combustível 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 Refúgio 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 Extrair 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 Legislação Legislação Garagem 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 Velório Velório Nomear Nomear Recompensa 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 Física 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 Refúgio Pasto 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 Horrível 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 Brisa 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 Esquecimento 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 Sem 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 Intentar 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 Toss 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 Conceder 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 Testemunha 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 Defeito 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 Pasto Pasto Horrível Horrível Brisa Brisa Esquecimento Esquecimento Sem Sem Intentar Intentar Tosse Tosse Conceder Conceder Testemunha Testemunha Defeito 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 Receita 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 Examinar 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 Argumento 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 Filme 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 Permanecer 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 Dimitri 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 Reunir 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 Montaigne. 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 Recita. Recita. Examinar. Examinar. Argumento. Argumento. Filme. Filme. Permanecer. Permanecer. Limite. Limite. Reunir. Reunir. Conselho. Conselho. Racional. Racional. Montante. Montante. Proporcionar. 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 Acalmares. 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 Colheita. 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 Perturbar. 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 Especular. 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 Metade. 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 Saída. 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 Bem-estar. 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 Bem-estar Manuscrito 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 Barrera 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 Proporcionar Proporcionar Acalmares Acalmares Colheita Colheita Perturbar Perturbar Especular Especular Metade Metade Saída Saída Bem-estar Bem-estar Manuscrito 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 Barrera 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 Feroz 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 Dívida 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 Capacete 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 Responder 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 Popularidade 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 Renda 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 Diâmetro 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 Ínfese 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 Crueldade 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente feroz dívida dívida capacete capacete responder responder popularidade popularidade renda renda diâmetro diâmetro ênfase crueldade 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 meio ambiente meio ambiente meio ambiente obstinado 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 dobra 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 tédio 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 educação 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 testemunho 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 sonolento 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 Eloquência 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 Abordagem Amordagem 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 Igual 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 Superfície 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 Obestinado Obestinado Dobra Tédio Educação Testemunho Testemunho Sonolento Sonolento Eloquência Eloquência Abordagem Abordagem Igual Igual Superfície Superfície Empreendês 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 Geladeira 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Distância 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 Caridade Entragir 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 Conservador 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 Apagar 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 Esplêndido 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 Folhagem 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 Empreender Empreender Geladeira Geladeira Morrer Morrer de fome Morrer de fome Distância Distância Caridade Caridade Entragir Entragir Conservador Conservador Apagar Apagar Esplêndido 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 Folhagem Folhagem Dignidade 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 Cospicu 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 Drenar 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 Exatamente 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 Vago 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 Herdeiro 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 Deslizado 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 Alivio 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 Significar 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 Veículo 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 Dignidade Dignidade Cospicu Cospicu Drenar Drenar Exatamente Exatamente Vago 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 Herdeiro 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 Deslizar Deslizar Drenada É Investir 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 Tormento 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 Completo 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 Acordado 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 Traição 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 Entusiasmo 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 Continente 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 Ponto de vista Ponto de Vista Transgressão Apreciar. 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 Investir. Investir. Tormento. Tormento. Completo. Completo. Acordado. Acordado. Traição. Traição. Entusiasmo. 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 Continente. Continente. Ponto de vista. Ponto de vista. Ponto de vista. Apreciar. Apreciar. Empresa. 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 Intrincado. 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 Encarnar Encarnar Raro 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 Despertar 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 Arquitetura 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 Conte uma mentira 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 Disciplina 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 Decreto 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 Empresa Intrincado Intrincado Propor Propor Encarnar Encarnar Raro Despertar Despertar Arquitetura Arquitetura Conte uma mentira Conte uma mentira Conte uma mentira Disciplina Disciplina Decreto Decreto Intaira 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 Entaira Temprança 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 Temperança Prefácio 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 Adotar 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 Conferência 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 Garantia 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 Par 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 Valor 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 Interação 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 Concentrado 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 Inteira Inteira Temperança Temperança Prefácio Prefácio Adotar Adotar Conferência Conferência Garantia Garantia Par Par Valor Valor Interação Interação Concentrado 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 Apetite 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 Parcer 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 Aluguel 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 Maravilha 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Abandono 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 Selecionar 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 Espetáculo 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 Esticam 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 Pioneiro Apetite 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 Parecer Parecer Aluguel Aluguel Formal Combine βileira identificando Afetite Professor Abril Todos os Erespetáculo Abandono Selecionar Selecionar Espetáculo Espetáculo Esticão Esticão Pionário Pionário Tchau.